Os gift cards mais baratos você encontra no site reidoscoens.com.br, o link tá na descrição. Star Wars Outlaws voltou a aparecer com um trailer de história bem interessante, então eu vou destrinchar com vocês esse trailer, trazendo junto algumas informações extras sobre a saga Star Wars, para tentar especular que rumo esse game pode trazer para a gente, claro que eu quero conversar com vocês também sobre algumas polêmicas, como por exemplo, o preço de uma das edições do jogo. Fala galera aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal, e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez Star Wars Outlaws, análise completa do trailer de história e algumas polêmicas. Seguinte eu quero lembrar vocês da nossa ação relâmpago 10 mil reais no Pix, você participa com apenas 5 centavos, é claro que quanto mais bilhetes você comprar, mais chances você tem de ganhar, mas eu quero te perguntar hoje, o que você faz com 5 centavinhos, nada, não compra nem um pão na padaria. Então seguinte, dá essa chance para sua sorte, porque só ganha quem participa, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado, boa sorte. Antes de mais nada, é interessante deixar claro que esse jogo aqui é canônico para os filmes e séries de Star Wars, essa é uma característica típica dessa franquia, ela tem um universo multimídia todo conectado, o que significa que tudo seja filme, série, animação, livro, quadrinho ou jogo, é tudo uma única timeline, fora uma ou outra exceção. Tem também a linha Legends, que é outra cronologia, mas aí é outro assunto que não cabe para esse vídeo. O importante é você saber que esse jogo é canônico para os filmes e séries, e que ele já se passa entre os eventos do episódio 5, o império contra-ataca, e o episódio 6, o retorno de Jedi. E sim, teremos algumas referências aos filmes, como você vai ver a seguir. Inclusive, pessoal adiantando, o trailer já começa com uma referência, já que esse cenário que aparece aqui é um cenário visto no episódio 8, os últimos Jedi, que é a cidade do planeta, onde tem aquele cassino que os personagens vão no filme. Esse planeta é o planeta natal da protagonista do Outlaws, a Kay Vess. E parece que é ali onde teremos as origens dos antagonistas também. Temos aqui o antagonista chamado Slyro, em uma reunião com as principais facções criminosas do submundo de Star Wars. Os Pykes, Aurora Scarlet e os Hutt. Os Pykes começaram a receber atenção no live action de uns tempos para cá, mas eles já tiveram destaque nas séries animadas. Eles são uma facção que atua principalmente em tráfico de especiarias. Já Aurora Scarlet é uma facção muito interessante, porque ela foi fundada por ninguém menos que Darth Maul, que apareceu lá no episódio 1 dos filmes. Para quem não sabe, o Maul voltou nas séries animadas e ganhou bem mais destaque. Ele fundou essa organização criminosa. Depois da sua morte, ela passou a ser liderada pela Kira. Essa Kira é a mesma personagem que aparece no filme do Han Solo, interpretada pela Emilia Clarke. Ainda não sabemos dizer se essa personagem que aparece no trailer é ela ou não. Mesmo porque o rosto está diferente. Mas pode ser que seja. Mesmo porque o período em que se passa essa história é na mesma época de um evento dos quadrinhos de Star Wars chamado de Reinado Scarlet, onde ela tem bastante destaque. Já os Huts dispensam apresentações se você conhece a saga. Mas caso você não conheça, eles são o cartel criminoso liderado pelo Jabba Hutt. Que aparece em todos os filmes clássicos da saga. Bom, aparentemente esse personagem chamado Slyro está propondo uma aliança entre essas facções. Para eles se aproveitarem do conflito entre o império e a aliança rebelde. Para poder crescerem no submundo. Então a gente vê a protagonista do jogo, a Kay Vess. E ela está encontrando um homem chamado Jaylin. Aparentemente esse Jaylin vai ser uma espécie de mentor para Kai. Mesmo assim vemos ela apontando arma para ele. E ele diz que finalmente eles se encontraram. O que indica que essa é a cena em que eles se conhecem. O Jaylin explica sobre a facção Zarek Bash. Que é a organização criminosa liderada pelo Slyro. Ela é nova na franquia. Está fazendo a sua estreia nesse jogo. Então a gente não tem muitas informações sobre ela. Mas pelo que falaram, eles têm bastante foco no poderio militar. Diferente de outras facções que contratam caçadores de recompensas. Ou coisas assim para atacar seus adversários. O Zarek Bash parece que tem um tipo de inexército. Ou coisa parecida. Então eles vão ser inimigos bem perigosos. Aparentemente em algum momento a Kai vai se envolver com o Slyro. E provavelmente vai trair ele. Ou vai dar alguma mancada. E ficar devendo bastante dinheiro para ele. Ou coisa do tipo. O Slyro vai botar uma recompensa na cabeça dela. O que vai gerar boa parte dos conflitos do jogo. Mas mesmo assim. O Zarek Bash também contrata gente de fora. É o caso dessa nova personagem. Que é uma caçadora de recompensas chamada Vale. Que é contratada pelo Slyro. Para capturar a Kai. Mas parece que ela vai ter algum tipo de objetivo obscuro. Que vamos descobrir ao longo da história. O Jaylin termina as explicações. Dizendo que a Kai deve roubar a fortuna do Slyro. Para comprar sua liberdade. E isso indica que esse deve ser o objetivo final da Kai nesse jogo. Derrotar o Slyro. O Zarek Bash roubando a sua fortuna. E talvez ocupando seu lugar. Ou simplesmente desmantelando essa organização. Enquanto essa fala é dita. Vemos a Kai invadindo o que parece ser alguma mansão do Zarek Bash. Mas aí a gente corta para Kai. No que parece ser o palácio do Jabba e Tatooine. Isso porque nessa cena. A Kai está diante de ninguém menos. Que o Han Solo. Congelado em carbonita. Bom para quem não entendeu. O Han Solo ficou desse jeito no final do Império Contra-Ataca. Quando ele é capturado pelo Boba Fett. E depois levado para o Jabba. No retorno de Jedi. O Han Solo é descongelado. E resgatado pelo Luke, a Leia e os outros. O fato do Han ainda estar congelado. É outra prova de que esse jogo se passa entre esses dois filmes. E para o Han estar no palácio do Jabba. Isso indica que esse jogo se passa depois do arco. Da guerra dos caçadores de recompensas dos quadrinhos. Já que lá a Aurora Escarlate roubou o Han congelado. E a Kira chega a tentar leiloar ele. Antes do Boba Fett recuperar o Han congelado. E entregar ele para o Jabba. Bom, enfim. Eu acredito que essa cena deve servir só como uma referência mesmo. Nada que vai impactar a história. Mas já diz muita coisa como vocês podem ver. Bom, aqui a gente tem um panorama de alguns cenários do jogo. Sabemos que vamos visitar vários planetas do universo de Star Wars aqui. Mas algo interessante é uma fala que rola nessa parte. Aqui você vive e morre pela sua reputação. E que para sobreviver temos que conhecer as pessoas certas. Isso parece que vai ser um sistema do jogo. Onde vamos fazer missões para as facções criminosas do game. E isso vai afetar nossa reputação. Por exemplo, nós vamos fazer missões para os Pykes e crescer nossa moral com eles. Enquanto talvez essa moral desça com a Aurora Escarlate. Bom, quem sabe. Temos aqui uma cena onde a Kai vai encontrar o próprio Jabba. Essa cena deve ser na mesma ocasião em que ela viu o Han congelado. Depois tem uma sessão focada na Kai e no Nyx. Que vai ser o companheiro pet dela. Nessa cena inclusive, vemos o Nyx pegando uma arma para a Kai. O que eu acredito que pode ser uma mecânica de gameplay também. Em outra cena, temos um breve momento de Stealth. Onde o Nyx distrai o soldado enquanto a Kai dá o bote. Isso também pode ser mecânica de gameplay. E aqui a Kai diz que para continuar com essa missão, ela vai precisar de uma tripulação. E vemos rapidamente alguns personagens que devem fazer parte dessa tripulação. O que é interessante. Talvez parte do foco das missões envolva recrutar esses personagens. Quem sabe tem algum tipo de sistema de relacionamento. Bom, talvez. E vemos aqui a Kai aparentemente roubando uma nave. Que deve acabar se tornando a nave que vamos usar no jogo para fazer as viagens espaciais. Aqui temos um momento que parece ser mais avançado na história. Onde o Slyro parece estar decepcionado porque a Veio não conseguiu capturar a Kai. E a Veio fala que a Kai é mais conectada do que parece. Isso pode significar que nessa parte da história. A reputação da Kai no submundo já cresceu a ponto dela ter contatos que podem proteger ela. O que pode indicar que essa cena se passa num ponto bem avançado da história mesmo. Temos então mais um compilado de cenas que focam mais em batalha. Parece que vamos encontrar o mais variado número de inimigos. Isso é ótimo. Desde criaturas dos diversos planetas. Até droides de segurança. Stormtroopers. E os próprios criminosos. Temos também uma parte de perseguição de nave. Que pode fazer parte da gameplay também galera. Essa parte é interessante. A Kai parece estar caindo na boca de um Sarlacc. Que é a criatura que quase matou Boba Fett nos filmes. Temos mais inimigos aparecendo aqui. Como os Death Troopers. Que são os Stormtroopers de Elite. Os AT-AT. Clássicos veículos de batalha dos filmes. Além de um dragão Krayt. Que apareceu em títulos como a série do Mandaloriano por exemplo. Bom, assim o trailer acaba. Mas eu tenho pra vocês informações adicionais. Por exemplo. O game já tem data de lançamento. Dia 30 de agosto desse ano. 2024. Já tem edições Gold. Polêmica. E Ultimate. Previstas. Antes das polêmicas. A edição Gold vai trazer acesso ao passe de temporada. Que vai trazer algumas missões extras. E novos capítulos de história. Além disso. Os donos da edição Gold. Também vão ter acesso antecipado ao game. Três dias antes do lançamento. Quem resolver comprar a edição Ultimate. Vai ter todos os benefícios da edição Gold. Além de novos pacotes de DLC. Chamados de Conjunto Invasores Furtivos. E pacote Tubarões do Sabac. Que dão praticamente skins alternativas. Além de acesso a um livro de arte digital. Claro que agora eu quero saber de você. Através dos comentários. O que você achou do trailer de história. De Star Wars Outlaws. Falo para vocês. Olha. Esse game promete hein. Agora galera. Teve uma polêmica muito grande. Com relação ao preço do jogo. Das edições. É claro que a edição Standard. Um preço normal. R$ 349,99. R$ 350,00. Já a edição Gold. R$ 549,99. Você tem ali. Três dias de acesso antecipado. Passe de temporada. Agora versão Ultimate. R$ 649,99. O trailer no YouTube recebeu muitos dislikes por conta disso. Assina o Ubisoft Plus por R$ 59,99. Tomara de coração que o jogo não seja ofuscado por conta desse preço absurdo. Bom, tem outra coisa também. A mídia física vai precisar de internet para o jogo ser instalado. Então por que meu Deus fazem uma mídia física? Tivemos outras polêmicas também com relação ao rosto da personagem. A beleza da atriz. Que a atriz é muito bonita. E teve um downgrade de beleza com relação a beleza da personagem no jogo. A gente de repente pode falar mais sobre isso dentro de uma resenha. Entre todas as polêmicas. Eu acho que o que eu sinto mais no jogo. É a gente não poder viajar livremente entre os planetas. Vai ser mais ou menos como rolou em Starfield. Tudo bem que ele não tem a proposta de Starfield. Mas a gente tem as viagens entre planetas. Se fosse algo como o No Man's Sky, por exemplo. Seria lindo, maravilhoso. Quero agradecer a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte. Não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso. Um beijo. Um abraço. Fui pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.